Olá meus amores, aí vem mais um vídeo para o nosso canal, curte e compartilhe, beijos! Tchau, tchau! E aí galerinha, tudo beleza? Nós estamos aqui agarrados tirando o leite, eu e o Nené, e eu passei aqui para lembrar vocês que nós estamos sorteando, tá? Um boné, camiseta, mais algumas coisinhas, tá? Para quem se inscrever lá no Instagram, Coisas da Roça, tá? Eu vou deixar aqui, vocês já começam a seguir para vocês concorrer, tá? E as regrinhas vão estar lá na foto oficial, só vocês dão um pulinho lá, olhar, estão as regrinhas lá, beleza? Olha como é que fica a cama, com as roupas, para sair, cadê? Que não dá, que não fecha mais, as roupas não cabem. Boa tarde, meu povo! Gente, estou aqui passando meu protetor, e é esse aqui que eu uso, ó. Às vezes eu posto aqui falando que eu estou usando protetor e tal, vocês ficam me perguntando. Ele é o fator 50, esse daqui tem ele com base e, tipo assim, para você passar ele e já ficar com aquela cozinha, e tem ele, assim, o natural, né, que é o branco mesmo. Eu gosto de usar esse. Eu não gosto muito de usar o que tem aquela cor de base, não. Porém, deve ser bom também, né? E eu estava aqui rindo, gente, sozinha, com esse negócio de roupa, sabe? Eu vou gravar para vocês um vídeo provando minhas roupas que eu usava antes da gravidez. Que vocês não têm noção, não. Tem roupa que eu não usava, porque eu tinha que mandar apertar, porque ficava um saque e tudo mais. A roupa não está nem fechando, me enfia mais. Não, eu vou gravar um vídeo lá para o canal para vocês verem, gente, provando as roupas de hoje. Gente, a roupa que eu não vou sair nessa aqui, não, tá? Porque está aparecendo aqui a alça, talvez vocês achem que eu vou sair assim, mas eu não vou sair assim, não, tá? Eu coloquei esse vestido aqui porque eu achei ele bem confortável, ó. Só por enquanto eu vou terminar aqui de arrumar a cama. Aí eu estava passando protetor, né? Vou fazer uma pele aqui. Aí depois, por último, que eu vou colocar outro vestido, né? Porque o look da garota só vai nos vestidos. E aí Então, eu vou colocar outro vestido aqui. Então, eu vou colocar outro vestido aqui. Então, eu vou colocar outro vestido aqui. Então, eu vou colocar outro vestido aqui.